Mais um dia de Minecraft Super e Goiabada tá dormindo. Não tá mais não, então. Bom dia, Goiabada, bom? Como é que você tá, Goiabada? Você tá comendo. Mano, Goiabada tá comendo uma essência. Tá comendo uma essência de infério. Tá bom, Goiabada, pode ficar. Por sinal, do último vídeo pra cá, já se passou mais um dia. Porém, eu esqueci de deixar o computador ligado. Então, nossa sacola temporal juntou apenas 4 horas. Eu acho que é o que a gente já tinha antes. E como só tem o Serro online agora, porque é bem cedinho, nossos baús também não geraram quase nada. Mas tudo bem, do jeito que tem as coisas, eu acho que talvez em um ou dois episódios nós já vamos poder fazer a nossa base. Porém, o foco de hoje é diferente. Pra você que não tá ligado, recentemente eu fiz esta picareta. A picareta de supremo. E ela não é pouca coisa não. Pra você ter ideia, ela quebra bloco em um clique assim, ó. E quebra uma arezinha pequena de 9 por 9. E o nosso plano hoje é dar uma boa minerada com ela pra testar o que a gente consegue ganhar. Porém, minerar com essa picareta não é tão simples. Literalmente em menos de um minuto eu consigo lotar o meu inventário. Fora a falta dela quebrar uma área tão grande que eu vou ficar caindo e tomando dano de queda. E é o seguinte, eu tava dando uma olhada em tudo que os meus mods tem pra ver quais são os melhores itens pra gente fazer essa missão. Alguns itens que eu quero fazer. Duas melhorias pra mochila. E o resto vocês vão vendo com o tempo. Tem desde patch até um item do cíclic. Mas vamos começar pelo mais importante. Que é você aí que tá vendo esse... Eita. Que é você aí que tá vendo esse vídeo agora. Pela mardesca, pela mardesca. Se inscreve, deixa o gostei e manda o canal pra algum amigo pra ajudar. Fala pro amigo, pra amiga, comentar que veio por você. No próximo vídeo eu vou colocar três comentários na tela de pessoas que divulgaram o canal. Falando, ah, eu vim por tananã. Mas a pessoa tem que ver o vídeo, viu? Enfim, a primeira melhoria da mochila é a de void. E ela faz a seguinte coisa. Eu vim na configuração dela e mando ela fazer void com pedra. O que significa que... Que se eu pegar uma pedra e colocar aqui, ela é deletada. E isso vai ser muito bom. Porque querendo ou não, o item que mais existe na mineração é pedra. E a gente não quer. Porque se eu precisar de pedra, a gente pode fazer uma plantação dela. E o segundo upgrade que eu quero fazer é o de magnético. Pra fazer ele, primeiro eu tenho que fazer esse outro aqui. Que no caso, eu vou precisar de slime. Mas eu nunca vi um slime aqui no servidor. Todos que eu tinha slime lá eram de baú, se eu não me engano. E a gente vai arrumar slime na casa do Mente. Pois é, o Mente já foi na minha casa umas 200 vezes nessa série. E eu nunca tinha visto na dele. Ele mora numa ilha plana. Com uma casa gigante. Nossa, achei muito legal. Uou, a Camaro. E aí, a Camaro. Mas como é que você tá? Como é que você tá? Eu te lajava, pelo amor de Deus. Ô, Mente. Ué? 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 Cadê a pedra de teleporte pra salvar a sua casa? Rapaz, o negócio aqui não é pedra de teleporte não. O negócio é vir voando. Mas eu não sou avião, Zé. Preciso de uma pedra de teleporte pra poder te visitar. Eu trago uma pra você depois, pode ser? Pode ser. Aí você coloca aqui, ó. Já que é de graça. Fechou, fechou. Mano, deixa eu te falar. Eu queria ver se você tinha umas bolinhas de slime pra emprestar, pra doar, pra vender. Vender, 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 vender. Mas você veio tão longe atrás de umas slimes, rapaz? É que eu não sei de ter, Zé. Hum... Bom, eu devo ter. Não, pelo amor de Deus, né? Que tenha, né? Cadê? Vê se tem aí. Ó, eu tenho aqui. É que eu tô com precisão da NASA, fica tudo mais fácil, ó. Tem só 25, sabe, LG? Ui, isso aqui são só singularidades? Sim, aqui estão todas as singularidades. Eu ainda não fiz nenhum, porque são todos descomplicados. Alma, Yacuti, Celestial, Azul e Reikai do... Ó, deixa eu te dar uma tendência. Uhum, uhum. Ó, tá aqui as bolotas de slime, tem 25. Não é muito, meu Deus, não. Imagina, peraí. Não precisa de tudo isso, não? Não, metade dá. Eu precisava fazer só de duas. Eu pego um pouquinho pra sobrar pra depois. Ah, perfeito. Ah, e já que você veio aqui pela primeira vez, olha o que eu tenho aqui no fundo. O que é isso aqui? Se liga só na minha sala de armadura. Caraca, tu fez o Hollow Knight. Aham, e aí... Deixa eu te falar um fato curioso. Hum, qual o fato curioso? O nome do jogo é Hollow Knight. Eu tenho certeza que o nome do boneco não é Hollow Knight. E eu tô quase zerando o jogo, falta um chefe só. Eu já devo ter jogado umas 40 horas e eu nunca li um diálogo, então não sei o nome dos negócios. Olha, eu não joguei tanto que nem você, mas eu também não sei o nome não. Mas enfim, ó, e tem armadura dele aqui, ó. Ah, nossa, posso testar? Experimenta em ti pra ver como fica. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, pelo amor de Deus. Olha aí, o meu negócio roxo do olho pegou. Nossa, ficou tendência. Nossa, ficou bonito. Tendência demais, LG. Aí sim, ok? Mas, ó, Zé, pelo amor de Deus, eu vou pra casa lá, depois a gente traga uma pedra de teleporte. Mas, obrigado, viu? Vai ajudar demais, tá? É nóis, LG, é nóis. Ô, mente, posso quebrar um bloco do chão? Pode, eu acho. Um só? Um só, pode. Gostou da minha piquareta? Sinceramente? Eu vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar, vou arrumar. Ah, eu fiquei curioso pra saber. Mano, o editor, coloca na tela o nome do Hollow Knight aí, que eu sei que o editor já jogou o jogo, ele sabe. Enfim, temos a bola de slime agora. Vamos fazer um pistão. Vai virar um pistão com slime. E vamos juntar tudo isso pra fazer o pick-up upgrade. Pra que ele serve, Lajota? Não sei. Mas, quando juntamos tudo isso aqui, ele vira um magnete upgrade. Eu quero fazer a versão melhorada dele, porém precisa de redstone. E acabou a minha, então deixa eu crescer a plantação aqui rapidão, né? Eu preciso de oito. Pera aí, se eu fizer assim, ó, acelerar aqui, olha, e usar esse aqui. Ajuda, será? Não sei se ajuda, mas vamos usando. Ó, temos três, quatro, cinco. Pra aí, se eu não me engano, eu tenho um fertilizante aqui, olha, que ele cresce qualquer coisa instantaneamente. Uh! Agora ficou fácil. Bom, fazemos a redstone e vamos melhorar o nosso upgrade. Eu vou tirar alguns upgrades, por enquanto, como um dos de tanque que a gente usa, pra gente ganhar espaço aqui na mochila. E agora, com o upgrade de Magnetic, funciona assim. Sempre que eu ver qualquer item no chão, a qualquer distância praticamente, a nossa mochila pega. O próximo passo é, pra quem tá ligado, a nossa mochila cabe sempre dois packs de item em quadra quadradinho de slot. Se eu melhorar o upgrade, vai caber mais. Eu quero evoluir pro nível ouro, diamante e parar no diamante, né? Delita, não tenho. Então eu vou precisar de nove blocos, oito blocos de diamante e oito blocos de ouro. Será que eu tenho isso aqui? Ouro eu não tenho. E diamante também não. Bom, o que dá pra fazer é o seguinte, como o ouro, a gente usa essa plantação automática aqui, com esses fertilizantes que a gente tem, que ele cresce instantaneamente. O problema é que cada um desses fertilizantes custa um diamante, isso é bem caro. Mas valeu a pena porque ainda temos quatro blocos de ouro, no caso, metade do caminho. Agora, a gente vai vir aqui na minha plantação automática, que já vai pro baú e vamos plantar ouro e diamante e acelerar. E com isso, vai ficar girando bem rápido diamante, ouro e tudo em dobro, que é o que isso aqui faz. Temos oito blocos de ouro, cinco de diamante. Vou acelerar mais uma vez a plantação de diamante. Bom, agora que nós temos aqui os blocos de ouro e de diamante, a gente junta eles pra melhorar o upgrade uma vez e uma segunda vez. Com isso, a nossa mochila aqui, antes eu consegui colocar dois packs de carne, agora eu consegui colocar... Eu fiz as contas aqui e cabem oito packs, só que eu vou ter que esquentar a carne, que eu não tenho mais carne esquentada. Mas cada slot eu consigo colocar oito packs. Agora é só esquentar tudo aqui rapidamente na nossa fornalha. E agora, com certeza, temos comida de sobra pra uns três episódios até mais. O que significa que duas partes estão prontas. Mochila melhorada e a alimentação. Agora, o que eu preciso é o seguinte. Uma maneira de voar. E eu tava dando uma olhada, a gente tem esse charme da antigravidade. E pra fazer ele é bem simples. Eu venho nessa máquina aqui, coloco duas bolas de slime que o mente deu pra gente. E nessa outra, eu coloco todos esses itens. Enquanto isso esquenta, nós vamos aqui no spawn pra poder ir pro Nether. E aqui é fácil, a gente só tem que achar algum local que tenha bloco de osso. Que aí o negócio vai ficar pânico. Ó, achamos. O legal também é que é o seguinte, ó. Vou quebrar bloco de osso, como vocês tão vendo. E ele já vem pra mochila. Enquanto isso, o outro item foi feito. A gente junta tudo. E temos o charme da antigravidade. E, bom, acho que já deu pra entender como ele funciona, né? O problema é que ele tem durabilidade. Então, o meu plano é aproveitar a desistência dele pra conseguir o próximo item. Que é, de novo, aqui no Nether. Aqui no Nether, a gente vai andar novamente até chegar naquela fortaleza que a gente já foi em alguns vídeos. E agora que ele já tá aqui na fortaleza, eu acho que o resto é meio óbvio. Nós vamos derrotar o Wither Skeleton. Até conseguir as cabeças pra derrotar o Wither, pra poder fazer o pet da nuvem. E esse pet é roubado. O bom é que essa picareta nossa, ela é tão forte que ela vai ser simplesmente, ó. Vai chegar aqui, ó. Tome, tome, tome. Aí eu posso usar o nosso charme da antigravidade pra poder voar por aqui à vontade. Pô, achei o primeiro. Toma. Segundo. Não trocou nada. Mas eu tô pensando aqui, na real, esse charme tá bem roubado. Papo que eu acho que dá pra ir com ele. Ó, se passou um tempinho e eu tentei vir pra uma coordenada... Ah, que bonitinho, pelo amor, não. Tentei vir pra uma coordenada mais longe. Pra chegar numa área que ninguém tem explorado e eu poder minerar à vontade. Aí eu tava pensando, eu vou tentar minerar o mais perto da bedrock possível. Então, vamos começar a descer. Aí o bom é que descendo a gente pode aproveitar e ver o que que aí tem porcaria que nós vai pegar aqui no caminho. E já mandar a nossa mochila deletar. Chegamos na bedrock. Meu Deus. E olha tudo que a gente pegou. Ou ocupou bastante espaço, ou ocupou. Mas vocês tem que levar em conta que muitas coisas daqui podem juntar, tipo, 500 de cada minério. Então vamos começar a arrumar. Primeiro, vamos colocar no void pra poder jogar fora essas porcarias aqui. Olha, de tudo que eu tô jogando fora, só não vou jogar em tesito, porque é o item que mais vai usar na nossa base. De resto, eu acho que tudo aqui tá legal. A questão é que qualquer minério a gente pode pegar mais, porque tem muito espaço, pode pegar 500. Se você olhar aqui, não tem nenhum, que a gente tem nem sequer 100. Então agora sim, ó. A gente vai quebrando e o nosso charme, ele vai pegando tudo pra gente. Literalmente tudo. Como vocês podem ver, não tá ficando entendo no chão. E como é picadinha até boa, dá pra quebrar mesmo voando. Mas pera aí, eu quero saber o que que é isso aqui. Arquênio Debris. Ah tá, é porcaria. Enfim, agora vamos continuar o nosso trabalho aqui, porque a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Fora a gente tá pegando todos os minérios com toque suave. Então eu tenho que ver se eu vou usar a fortuna depois, ou o que que eu vou fazer. Mas a real é que eu posso simplesmente fazer o seguinte. Eu vou segurar o W, clicando, e vou apertar F3 mais T. Na real, antes, eu vou voltar pra casa. E aqui em casa nós vamos fazer mais um charme, que esse aqui é o charme de fogo. E o poder dele é literalmente nos deixar imune à lava. E também é fogo. Ué, porque meu olho mudou de cor. Oxi, mas não tá assim de deixar não, eu bugou. Eu vou parar de usar então, por enquanto. Bom, deixa eu guardar ele aqui, fazendo o nosso item de ficar imune a fogo. E agora vamos voltar lá a minerar de verdade. Eu tive uma configuração que agora sim eu vou segurar o F3 mais T aqui. E agora literalmente sem estar encostando no meu teclado ou no meu mouse, eu vou ficar andando pra frente minerando infinitamente. Deixa eu parar um pouquinho aqui, só pra ver se tudo é certo. E depois eu posso voltar aqui e a gente vai ver tudo que coletamos. Vai ser interessante. Gente, eu voltei rapidão aqui só pra mostrar pra vocês como tem nas coisas. No caso, o meu marido tá sem som. E até agora eu não consegui nenhuma lava, mas se liga o tamanho do túnel que a gente... Olha, gente, caiu umas coisinhas pra trás. Mas se liga o tamanho do túnel que a gente já fez. Eu continuo andando e a gente não consegue ver o final dele. A real é que é bem insano isso daqui, eu consigo minerar muito rápido em uma grande quantidade. Enfim, não vou até finalizar tudo que vai demorar, vocês perceberam, né? Mas olha tudo que a gente já pegou nesse meio tempo. Peguei até uns minérios que eu nem sabia que existia. Peguei o Petrified Lincoln, não sei porquê. Mas tamo indo. E ó, a coisa que a gente já mais pegou foi Redstone. E de interessante também, muito Prosperity, que a gente usa toda hora. E diamante, que é legal também. Bastante ouro, infério. Enfim, vou continuar a mineração aqui. Tem bastante coisa pra fazer ainda, mas eu queria mostrar como tava indo pra vocês. É o seguinte, passou muito tempo e eu minerei bastante. Vou dar uma andada no túnel pra vocês verem o quanto a gente andou. E o que acontece agora é que a nossa mochila lotou. Então tem muitas coisas que tão ficando no chão. De tempo em tempo eu tenho que fazer uma gampiarrinha pras coisas poderem entrar no inventário. Mas a real é que o motivo maior de eu ter parado de fazer tudo isso de minerar agora é porque o meu charme, que faz eu poder andar no ar, acabou. E olha que demorou, como vocês tão vendo, o túnel é infinito praticamente, né? Acontece que acabou a durabilidade dele e sem ele é muito ruim de minerar. Porque eu tenho que minerar assim, ó. Olhando pra cima e ainda as coisas estão erradas. Eu caí em caverna, caí em lava e tudo mais. Ironicamente ainda não caí na lava nenhuma vez. Eu não tive que usar esse charme aqui. Mas o ideal é estar preparado pra tudo. E como vocês tão vendo, enquanto eu falo, eu continuo andando. E continua tendo um túnel infinito. E quando você acha que acabou o túnel, olha, nessa parte aqui. A real é que não. É só mudei um pouco de direção. Enfim, como vocês notaram, eu tô passando aqui no caminho da volta, pegando os diamantes. Porque por mais que tenha uma produção de minério de diamante, o diamante é um dos mais chatos de conseguir. Então pelo menos eles eu vou fazer questão de pegar. Vou chamar bota. Enfim, eu acho que estamos chegando no final. Porque eu lembro dessa parte. É, terminamos de andar todo o túnel. Meu Deus. Bom, primeiro de tudo, vamos arrumar a pequena de diamante. O peitoral. E eu acho que o bracelete aqui de gravidade dá pra arrumar. Ah, dá pra arrumar, boa. Bom, deixa ele arrumando. Vamos tirar as coisas que estão aqui enquanto isso. Por sinal, eu acho que passou umas três horas quase. Que a gente tinha menos de uma hora, se não me engano. E tá na hora da gente ver o resultado. Meu Deus. 500 minérios de diamante. Mano, com fortuna vira 1500 isso daqui. E olha todo o resto de coisas que a gente pegou. Caraca. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra pegar a mochila, eu acho. Colocar pra tudo que tá nela aqui, olha. E pro sistema. Funciona? Uh, funciona. Nossa. Bom, com tudo isso que aconteceu, agora chega a hora final. O que eu vou fazer agora é expandir o sistema de armazenamento, que já tá quase lotando. Na real, eu acho que ele vai lotar. Bom, vou começar a esquentar algumas areias aqui, pra ter vidro, pra poder usar os recursos, pra fazer mais espaço de memória. E agora vou fazer todo o resto pra ter mais espaço. Como eu falei, vou ficar um bom tempo aqui deixando as nossas plantações funcionando. E vou automatizar para o baú. Porque no próximo episódio, nós vamos fazer o nosso mega castelo. Afinal, minério não falta mais. E você aí, aproveita e clica no dos vídeos que tá na tela. Esse aqui é do meu outro canal. E esse aqui é do canal de Minecraft. Tchau!